Em Renascer, Eliana declara guerra a José Venâncio. Me considere a sua maior inimiga. Na novela das nove, publicitário tenta uma separação amigável, mas ela promete não facilitar em nada. José Venâncio que se prepare, pois vem chumbo grosso pela frente. Em Renascer, depois de passar alguns dias com buba na fazenda de Painho em Ilhéus, chega a hora de voltar para o Rio de Janeiro, e enfrentar um furacão chamado Eliana, sua esposa, que não vai facilitar em nada a vida dele. Nos próximos capítulos da novela das nove, ele decide ir ao seu antigo apartamento, para acertar o divórcio com Eliana. Ingenuidade dele achar que seria tão fácil resolver isso. Eu senti tanto a sua falta, diz ela. Mas Venâncio não quer ficar de conversinha, e vai direto ao ponto, interrompendo o clima de sedução que ela estava armando. Quanto tenho que te dar pelo nosso divórcio? Eita, tão direto assim. Eliana estranha José Venâncio estar sem as malas, e quer saber por onde ele andou. Ela quase não acredita quando o publicitário revela, que estava na fazenda de seu pai e joga com todas as armas para salvar seu casamento. Nós estamos começando uma vida, uma família. E, brigar, todo mundo briga. Eu reconheço que nós passamos dos limites, mas é que na hora da raiva a gente fala besteira, não é? Diante da certeza de Venâncio em querer a separação, ela logo desconfia que tem outra no pedaço. Seja homem, pelo menos uma vez na vida. Fala na minha cara quem é essa cachorra. Venâncio tenta desconversar e promete pagar uma pensão, e deixar o carro e o apartamento com ela. Mas tem muito mais coisas em jogo na vida de Eliana. E o que eu faço com os anos que eu desperdicei do teu lado? Que eram pra ser os melhores anos da minha vida, e da minha carreira. Ela cresce o olho para as fazendas de José Inocêncio e José Venâncio, deixa claro que ela não tem direto a herança, e que ele só está oferecendo pensão, apartamento e carro como uma reparação, pois nem a isso ela teria direito pela lei. Eu quero te dar um filho, não quero botar um neto dos braços do teu paiinho, o primeiro neto varão, diz ela. Só que eu, eu não quero, Eliana. Venâncio ainda tenta fazer um acordo pacífico, mas é em vão. Eliana diz para ele mandar o advogado dele entrar em contato com ela, e avisa. Depois que você cruzar esta porta, José Venâncio, me considere a sua maior inimiga. Não perca as emoções renascer. Não perca as emoções renascer.